O que é isso? Vai gostar pra caramba, porque aqui no meu canal vai ter trollagem, game, origami, tutorial, isso tudo, galera, se inscreve no canal, deixe seu like, então como eu falei, vai ser trollagem, pra vocês que gostam de trollagem, vai ser trollagem, pra vocês que gostam de games, free fire, fortnite, vou deixar tudo aqui, e galera, todo dia, As 5 horas vai ter vídeo, então, se inscreve, clica no sininho, vai receber todas as notificações, e é isso rapaziada, deixe seu like e se inscreve no meu canal.